Primeiramente, boa noite a você, a todos, ao Marcos, o pessoal todo que estão aí trabalhando. É assim, são duas vertentes. Claro que a gente quer sempre ganhar, a gente coloca o time para poder buscar os três pontos, mas é claro que você nunca despreza, principalmente tirar ponto de adversário dentro de casa. É claro que sempre vai ser importante se você fizer o dever de casa. Aí sim, acaba sendo um grande resultado fora. Mas é claro que do jeito que aconteceu no geral, a gente sai satisfeito por mais uma vez, jogadores aí buscando até o final com intensidade, acreditando, não jogando a toalha. A gente chegou aqui no começo desse campeonato e a gente via que qualquer hora que você tomasse um gol, a gente não tinha mais força de reação. E agora, pelo contrário, a nossa equipe mesmo tomando gol, claro que nós reclamamos o impedimento, nós achamos que estava impedido, a gente vai ficar vendo, vai saber isso depois. Mas a reação e a continuidade de ter buscado o resultado, eu acredito que isso seja o mais importante. E moralmente, ele acaba sendo importante, vamos dizer, quase que um peso de uma vitória fora de casa, do jeito que tudo aconteceu. Esse time do Ipiranga é a primeira vez que ele perde pontos aqui dentro de casa, não sei se vocês sabem. Tem mais de ano que eles não perdem aqui dentro, né? Claro que eles empataram, é difícil perder pontos aqui dentro. E a equipe do ABC mostrou maturidade, garra e, principalmente, empenho até o último minuto de jogo. E no segundo tempo, o ABC conseguiu criar oportunidades, também não sofreu tanto lá atrás. E uma situação que a gente vê que tem sido uma característica do seu time, que é essa marcação à pressão, que não aconteceu no primeiro tempo, no segundo estava acontecendo. Isso acabou também sendo determinante para a mudança de postura na etapa final? Olha, é perfeito. Tanto é que eu não estava satisfeito, não. Se eu chegasse no intervalo e tivesse trocado dois, três jogadores, teria sido normal. Eu fiz a cobrança, nós não conseguimos fazer a nossa pressão. Nós temos essa característica, como a gente fez lá contra o Figueirense, como a gente tem feito, né? Eu sempre falo para eles que tomar a bola do adversário na defesa, ela é uma obrigação para qualquer time. Agora, você ter uma postura de tomar essa bola do time adversário na intermediária, ou quem sabe no último terço do campo, aí já é uma forma de você tomar perto de onde é o mais importante. E a gente conseguiu fazer isso no segundo tempo, não corremos risco, né? E a gente, assim, eu senti, claro, que a melhora em todos os níveis, né, do intervalo para a segunda etapa. E eu acredito que isso, né, e a gente tinha um temor, né, que a gente, o campo, né, o gramado muito pesado. E a gente, claro, que nós fizemos a viagem, a temperatura diferente da nossa. Então, assim, o clima, o clima que eu digo em todos os sentidos, né, diferente daquele que a gente tem encontrado, um gramado extremamente pesado, e a gente conseguiu manter e melhorar no segundo tempo. Então, eu acredito que esse tenha sido o grande ponto positivo, como você mesmo acabou de frisar. Queria que você falasse um pouco sobre o Iago, professor. É um jogador que chegou sob muita desconfiança do torcedor, né? Ele teve uma passagem no rival e aí tem uma situação de extra-campo também, que acabou pesando, né? O torcedor não gostou muito da contratação dele, isso é um fato. Mas ele vem entrando nas partidas, né, hoje, principalmente, acho que ele deu uma dinâmica bem maior ali, pelo menos do ponto de vista ofensivo, à equipe da BC. E foi premiado com um gol no final, tudo bem que houve ali também a titubeada do goleiro, mas foi um bonito gol que ele fez e garantiu um empate aqui. Queria que você falasse um pouco sobre ele e se ele tem pedido passagem, de repente, para, nos próximos jogos, ganhar a titularidade. Olha, o Iago, talvez, é um dos jogadores que mais eu cobro dele. Eu cobro em todos os sentidos, né? Porque eu sei aquilo que ele pode dar, eu sei a pressão que ele chegou, a cobrança que ele chegou. É um atleta que teve comigo no começo do ano, né? Aí teve uma lesão e a gente sabe que o Iago, ele pode nos dar esse retorno, ele estando bem fisicamente, ele já vem crescendo, como você acabou de falar. Então, eu acredito, assim, que é um jogador que pode nos ajudar muito, né? Tanto é que hoje, como a gente tinha, né, o desfalques e tudo mais, ele acabou sendo mais importante ainda, que ele entrou, né, para jogar de lado. Depois, a gente, para tentar um pouco mais de velocidade, porque o time adversário, mesmo 0x0, a gente sabia que eles iam sair um pouco mais e a gente precisava dessa pressão na frente e a velocidade. Então, com a entrada do Manuel, né, que tem essa velocidade, a bola parada muito boa, chute muito bem, muito bom, A gente jogou o Iago para dentro, porque sabe também que ele fez, inclusive, ele fez isso comigo lá no São Bento, né, no Paulistão. E ele foi premiado, né, com um chute, né, e surpreendeu o goleiro adversário. Então, eu acho que ele pode nos ajudar muito, né? Só estar compenetrado, focado naquilo que realmente um atleta tem que fazer. E quanto à desconfiança é uma coisa normal, mas é bom que ele sinta essa atmosfera de ter que estar sempre bem para que ele possa demonstrar e acabar ajudando muito ainda a equipe do ABC. E agora, mais uma sequência de jogos em casa, duas partidas, né, CSA e Tom Benz, CSA está embaixo, Tom Benz está mais na parte de cima. Uma outra oportunidade também do ABC, tentar engatar uma sequência de vitórias para, finalmente, né, poder postergar ali, poder vislumbrar, na verdade, uma vaga no G8. É sempre, né, é sempre uma oportunidade. Lógico que dentro de casa, junto com o nosso torcedor, que faz uma diferença enorme, sempre jogando a favor, né, os dois últimos jogos, a torcida foi fundamental, foi, assim, preponderante, né, para que a gente pudesse buscar nesse segundo jogo, fazer uma partida daquele nível. E eu acredito muito nessa atmosfera. Com esse jogo que nós tivemos aqui, com o ponto que a gente está levando, com mais o jogo que nós fizemos, eu acredito que é aquilo que você falou. Eu acredito piamente que a gente pode fazer aí grandes jogos dentro de casa e bater, vamos dizer, dentro daquilo que nós queremos. Sempre com o pé no chão, focado, né, cada partida, cada trabalho. Nós temos que pensar primeiro no CSA, para que a gente possa concretizar aonde que a gente vai brigar. Nós estamos aí num momento de transição. Você está saindo, você tem que sair de um lado perigoso da tabela, para buscar aquele que pode se tornar o segundo grande objetivo nosso na competição. Só para finalizar, professor, a confusão ali no final do jogo, depois da partida, foi muito mais uma reclamação ainda pelo lance do gol? É, e os jogadores dele também, né, então acabaram tendo reclamações dos dois lados, né. E aí, aquela atmosfera de rivalidade, né, aquele clima de cobrança, né, os jogadores acabaram também se exaltando um pouco ali. E, por incrível que pareça, como eu já disse, né, acabou sendo cobrado dos dois lados. Nós não sabemos aquilo que a equipe do Ipiranga acabou cobrando. Ele deu o acréscimo do jeito que tinha que ter dado. A dúvida do gol foi para nós, né. E aí teve aquela confusão, mas graças a Deus, né, mesmo a gente ter perdido um jogador ali. Mas foi um clima realmente bastante hostil que a gente ficou preocupado, porque poderia perder mais jogadores, né. E a gente não pode correr esse risco nesse momento de competição. Obrigado, professor, mais uma vez pela atenção. Frio desse aqui. Frio desse aqui. Frio desse aqui.